Olá, estamos aqui com o professor Xavier, que não é o do X-Men, mas aqui o professor da Universidade Federal de Pernambuco. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre hipertextos. Ele é da área de hipertextos, né, claro. Ele trabalha na Associação Brasileira de Estudos de Hipertextos e Tecnologias Educacionais e também trabalha no núcleo de estudo da área. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, professor, afinal de contas, o que seria esse hipertexto? Boa pergunta. O hipertexto é um termo cunhado por Ted Nelson, um americano na década de 60, pra revelar ou definir a relação interarticulada entre textos dentro da internet que antes só funcionava como e-mail. E só a partir de 1991, a internet ganha uma interface amistosa com a invenção do WWW pelo Tim Bannesley. Então, uma vez articulados os textos pelos links, essa articulação transforma esse texto num texto enorme, né, num grande texto ou num hipertexto. Mas, restringindo o conceito para a linguística, eu tenho tratado, tenho definido o hipertexto como um modo de enunciação digital. O que é que isso significa? Significa que nós temos o modo verbal, com a palavra oral e a palavra escrita, temos o modo visual, com as imagens, e temos o modo sonoro, com toda a sonoridade, música ou sonhos naturais, produzidos espontaneamente pela natureza. Ora, nós tivemos agora, com o boom das tecnologias e com a invenção da internet, a convergência de mídias, a hipermídia. A hipermídia seria a convergência de tecnologia, de elementos que vão possibilitar a fusão de imagem, de som e de palavras. O hipertexto seria a fusão de imagens e sons e palavras com significação. Por isso, modo de enunciação digital. Porque quando você fala, você enuncia, quando você cria uma imagem, faz uma fotografia, você enuncia, ou quando você produz um som, você enuncia. Agora, essas três formas de manifestação ou de expressividade do ser humano podem ser atualizadas ou acessadas na tela do computador. A isso nós estamos chamando de hipertexto. Inclusive, então, isso modifica as ações sociais das pessoas? O hipertexto veio modificar, então? Pois é, quando nós temos acesso à produção de sentido a partir de um só modo, como, por exemplo, o modo verbal, quando eu converso agora com você, você tem apenas a informação verbal, da palavra, do verbo, pela oralidade. Mas se eu escrevo, essa verbalização ganha mais corpo. Mas se eu gesticulo muito, a minha comunicação, ela passa a ser enriquecida. Na internet, nós temos a convergência de modos enunciativos que vai exigir de nós, os usuários desse sistema, dessa convergência de tecnologia e de linguagem, um processamento cognitivo muito mais caro, muito mais trabalhoso. Isso significa que o esforço cognitivo para fazer a construção de sentido a partir da internet, a partir dos dados convergindo na tela do computador, vai fazer com que a gente tenha que processar com mais trabalho, com mais cuidado, com mais exigência, todas essas informações que vão chegando quando a gente acessa a internet. Isso é verdade. E, professor, como que esse desejo desse assunto foi crescendo e virou uma associação? Como é que tudo isso começou? Ou foi o núcleo de estudos que começou primeiro? Quem começou primeiro? Ou um puxou o outro? Como é que foi? O núcleo de estudos de hipertexto e tecnologia na educação, o NET, ele é contemporâneo do primeiro encontro nacional de hipertexto, que aconteceu aqui em Recife em 2005. Então, nós não esperávamos 550 pessoas num só evento, num primeiro evento que a gente faz dessa natureza, que havia, então, uma demanda reprimida muito grande por um encontro de pesquisadores que se interessavam por essa temática. E aí, o segundo encontro aconteceu em Fortaleza, em 2007, quando achamos o momento exato para fundarmos a ABED, a Associação Brasileira de Estudos de Hipertexto, Tecnologia e na Educação. Porque uma associação, ela ganha, ela dá uma certa respeitabilidade, uma segurança, sobretudo aos órgãos de fomento que podem financiar encontros como esse. Em 2009, realizamos o terceiro encontro nacional de hipertexto. Então, nos anos ímpares, os pesquisadores da área de hipertexto se encontram nacionalmente, assim, nesse encontro nacional. E, em anos pares, o simpósio. Só que o simpósio, que o primeiro foi em 2006, com aproximadamente 80 trabalhos, o segundo com 126 trabalhos, e esse com 337 trabalhos, já ganhou uma dimensão nacional. Tanto é que nós convidamos um palestrante de nível internacional, nós temos uma variedade de estados da região. E o que é mais interessante é que o nosso projeto ganha um corpo, ele se realizou. Nós não apenas restringimos as participações a professores da área de letras, literatura ou comunicação, mas nós temos aqui trabalhos de informática, de matemática, de biologia, todos unidos por uma temática. E, nesse evento, nós conseguimos ancorar todos os trabalhos de uma forma ou de outra na temática central, que são redes sociais e aprendizagem. Então, a gente não perde o foco na aprendizagem, na aplicação da tecnologia para melhorar a aprendizagem, e, ao mesmo tempo, a gente traz uma série de outros parceiros de outras áreas, concretizando a chamada interdisciplinaridade. E o senhor atribui, por exemplo, esse sucesso do terceiro simpósio, que realmente foi um boom, acho que vocês não esperavam que teve um segundo momento de inscrições para trabalho, acho que teve muita gente, inclusive eu fui da segunda leva, porque quando eu vi a primeira leva já tinha acabado rapidinho. O que o senhor atribui a esse grande movimento? Foi a questão das mídias sociais, das redes sociais, ou tem mais coisa aí por trás? Tem sim. Na verdade, nós fomos felizes, acho que redes sociais é o que há nesse momento. E nada melhor do que nós discutirmos essa questão à luz de teorias científicas, e com essa pluralidade de áreas e de domínios de conhecimento que eu falei. Mas também, por outro lado, nós temos um conferencista que, certamente, é muito conhecido no Brasil, e as suas ideias são bem divulgadas, e ele tem uma aceitação muito grande, que é o professor Pierre Lévy. E demos a sorte de coincidir com o desejo dele também, de conhecer o Nordeste, e veio, então, prestigiar. Eu acho que essa convergência de fatores fez com que nós tivéssemos, por exemplo, quase mil inscrições. E, efetivamente, circulando nesse espaço, oficialmente são 600, mas extraoficialmente a gente já calcula que seja na casa dos 750 participantes que chegam querendo se inscrever, mas, enfim, que entram nas salas, que participam de uma forma ou de outra. Bacana. Muito obrigada, professor. E fica a dica, então, para quem está pesquisando, buscar sobre hipertexto, e aqui a gente tem o mestre do hipertexto. Muito obrigada, professor. Boa nada. 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 Boa nada.